Bom pessoal, aqui é o Otávio que tá falando e eu pensei em fazer pra vocês aí um tutorial reverso, como fazer uma protoboard ambulante igual a minha. É um tutorial reverso porque eu vou pegar ela funcionando e vou ir desmontando, vai ser uma autópsia ou uma biópsia, não sei lá. Então o que a gente vai fazer primeiro? Eu queria primeiro mostrar como é que eu fiz as patinhas, se meu monstain. Então o que eu queria aqui? Eu queria que quando o pezinho fosse pra frente, ele tivesse liberdade, ele vai mexer agora. Mas quando ele fosse pra trás, ele fincasse o pé no chão pra dar o movimento pra frente, pra empurrar o protoboard pra frente. Então eu fiz esse pezinho aqui, que funciona mais como um joelho. Então quando ele vai pra frente, ele dobra assim, então ele consegue ir pra frente, mas quando ele vai pra trás, ele fica preso aqui e aí dá o peso no chão. Então quer ver aqui, quando ele volta, ele finca assim, e aí nessa história de fincar, ficou legal esse arame que eu usei pra prender ele, porque na verdade, quando ele pisa pra trás, ele finca primeiro esse arame, né? As vezes, e aí vai primeiro com o aramezinho pra frente, como se fosse um pé de galinha. Eu tinha imaginado a princípio um pé de elefante, né? Assim que eu não pensei num joelho propriamente dito, mas pensei num pé pequeno de elefante. E no fim, ao invés de um pé de elefante, eu consegui foi um pé de galinha, né? Com esse, com essa unha pra trás aqui, fincando no chão, pra ciscar. Então vamos ver. Vamos começar a desmontar, e aí a gente vai vendo o que que tem aqui, debaixo dessas fitas crepes, todos esses, essas fiaradas todas. Então eu vou deixar ela viva aí, a gente vai retirando e vai fazendo. Vamos ver. Aqui, vou usar um estilete. Tem um pé deles aí que tá desligado, não sei o que a gente vai descobrir durante essa nossa brincadeira aqui. Vamos tirar. Tá viva ainda. Vamos lá. Então aqui é um Arduino Uno, normal, nada demais. E embaixo dele, vocês vão ver, tá a minha fonte de energia. Então, como é que é essa fonte de energia aqui? Vou tentar tirar. Meu, ele tá preso aqui por esse cara aqui. Que é o fio do servo daqui de trás. Deixa eu mostrar. Então, daqui. Esse servo aqui. Sai um fio dele aqui. Que sobe. E vem pra cá. E aqui é ele que tá agarrando o servo. O Arduino aqui. Então eu vou puxar. A primeira baixa aí foi a pata de trás. Que aí eu já vou aproveitar e vou desligar o sinal dela também. E aí a gente deixa... As da frente, acho que tem uma que tá parada. A gente deixa elas funcionarem. Funcionar. Então, ó. O sinal aqui dessa pata de trás está no pino 9. Que tá ligado com esse fio verde. O padrão que eu tô adotando aqui. É o seguinte. Vermelho é o positivo. Preto é o negativo. E os coloridos são de sinal. Como não tinha, ó. Quatro cores. Então o sinal tem dois amarelos e um azul. E vou tirar o verde que eu acabei de tirar aqui de trás. Tá? Aí aqui, ó. A gente levantando o Arduino. Vocês vão ver. Que na minha fonte de energia aqui. Eu tenho três pilhas. Num... Num casezinho pra quatro. Tá vendo? Não tem que gambiar res. Na verdade, aí. Eu não tinha quatro pilhas aí. Todas com a mesma idade, né? Na verdade, todas novas. Então eu não quis misturar. Pilhas novas com pilhas velhas. E aí coloquei só três ali. O que você tem que fazer pra adaptar pra isso dar certo. É... É... Dá um curto nela aqui, né? Mais ou menos. Então... O que que eu fiz? O negativo dela... Ó... O negativo... Normal... Que vem conectado nessa última pilha... Eu deixei ele enrolado aqui. Então esse aqui é o negativo da pilha normal. Eu deixei ele enrolado. Não tá fazendo nada. E o negativo... Da terceira pilha... É que eu coloquei... Indo... Pra... Protoboard... Aqui. Né? Você vê que eu... Não tinha aqui... Ah, é... Aqui eu... Peguei um fio normal. Acho que eu vou tirar ele daqui. Ó... Esse fiozinho que ele vem... Ele é muito... Como vou dizer... Ele tem uma malha muito fininha... Que foi se desfazendo... Na hora que eu botei. Então o que que eu fiz? Eu vim aqui... Isso aqui é uma tosqueira, né? Uma improvisação, vamos dizer assim. Então o que que eu fiz aqui? Eu peguei... Juntei ele com... Fiabinho de fio mais grosso. Na verdade é um desse aqui. Que é um pedaço da malha desse fio de... Um milímetro e meio que eu comprei. Que ele tem uma malha mais... Firme. E aí eu... Eu descasquei um pedação dele. E arranquei os... Fiapinho de arame aqui pra usar. Pra fins diversos. Então eu peguei o... A malha desse fio pequeno. Enrolei num... Num fiapo desse meu arame. E... E aí enrolei aqui com... Esse... Essa fita isolante. Ah, e agora eu puxei e veio tudo. Mas... Ele tá aqui dentro enroscado. Né? Basicamente aqui. Tá vendo as voltinhas dele aqui? Ele tava enrolado aqui. E aí eu enrolei... O... Essa fita isolante em volta. E aí pra ficar bem preso mesmo. Eu catei outro fiapinho de arame. Enrolei ele em volta aqui. Né? Então tá. E aí... Com isso eu mostrei... De onde vem a energia. Né? Tem uma questão aqui, né? Na hora que a gente... Então eu enfiei aqui a energia. Né? Então eu tava aqui... Com ele... Um negativo aqui embaixo. E o positivo tava em cima. Aliás... Tô pensando positivo no lugar. Positivo aqui. E o negativo que eu acabei de arrancar. Desfazer ele todo aqui. Que é esse aqui. Então ele tava... Aqui embaixo. Né? E aí daqui... Ó. O pulo do gato... É esse cara aqui. Eu... Pluguei ele no negativo da bateria. E aqui em cima no Arduino. Ele tá no GND, né? No ground. O negativo, né? Do Arduino. Não sei se vai dar pra ver. Vou puxar pra câmera mais perto. Então ó. O preto... Vai focar ali, ó. Focou. O preto no ground. Vê que eu não tava usando nada aqui no 5 volts e... 3 volts... 3,3 volts aqui. Não tem nada. Só tava só esse pretinho aqui. Só o ground que eu tô usando. Por quê? Porque o sinal que o Arduino manda dos pinos digitais tem que voltar por algum lugar, né? E ele volta do servo. Então assim, o sinal pro servo entra pelo fio laranja aqui dele e volta pelo negativo. Então... Pra ele voltar pro Arduino, o negativo da minha fonte de energia tem que tá ligado no negativo do Arduino, que é o que esse cara aqui tá fazendo. Então... E aí como é que eu fiz? E os... Os sinais... Eu peguei as portinhas... Ih, quebrou. Né? É bom que a gente sabe de onde ele veio. Esse... Então a pontinha aqui do jumper aqui tá aqui. Então eu peguei os pinos que tem essa marcaçãozinha. Esse sinal de Tio aqui do lado dos números que são os pinos PWM. Né? Tem até um sinalzinho que é PWM, Tio, que é porque os que tem Tio são PWM. Então eu liguei. Eu já tinha tirado daqui o outro amarelo que tava no... Ou o outro verde, né? O verde tava aqui no 9. Então eu usei 5, 6, 9 e 10. Então eu vou tirar... Já que eu já... Vou desligar aqui o Arduino. Opa! E aí eu vou tirar esses caras de sinal que eu posso retirar o Arduino de cima e a gente pode dar mais uma olhada na protoboard. Na protoboard o que que eu fiz? Então eu colei aqui em cima... Fita crepe. Fita crepe de pintar parede mesmo. Um... Coisa... Um instrumento... Coisa bem técnica. E aí... Vamos tirar ela daqui. Pra gente ver se tem mais alguma coisa embaixo. Acho que não tem mais. Tá. O que é isso? Ah, sim. Isso aqui que na verdade eu tenho... Não era uma fonte de bateria... De energia, né? São dois casezinhos de pilha. Então, o negativo de um está ligado no positivo do outro, para ligar as pilhas em série, porque eu queria 4,5 volts. Pelo que eu li por aí, esses servos trabalham com coisa de 4,5 ou 6 volts. Então, se eu tivesse as 4 pilhas para preencher os 2 cases, eu poderia ter usado sim. Então, aqui, olha só, esse foi o jeito que eu fiz para ligar 3 pilhas ao invés de 4. Enrolei aqui o fio que sairia o negativo dele e estava usando o outro negativo plugado na protoboard. Aqui o que eu tenho? Nada. Aqui e aqui. Aí, como é que essa fiarata? Aqui eu vou puxar. O verso dela aqui, obviamente, não tem fio nenhum, mas aí dá para ver como é que eu colei aqui os servos. Então, vamos dar mais uma olhada aqui. Olha o balança que eu fiz. Vou puxar as pilhas. Tchau, pilha. Vamos gravar. Então, olha, o que eu fiz aqui? Então, essas linhas aqui são ligadas, né? Assim, essa linha toda daqui até aqui, ela dá contato. Só que aqui tem um ponto de interrupção, né? A energia não pula daqui para cá. Então, como é que eu fiz? Eu poderia ter usado uns fiozinhos fininhos aqui para plugar aqui, mas eu só reparei, assim, eu só percebi que eu ia usar essa trilha na hora que eu já tinha colado um monte de coisa aqui em cima. Então, eu não tinha mais esse espaço aqui porque estavam coladas as pilhas aqui e tal. Então, eu pluguei esse fiozinho aqui vermelho e esse preto. Eles estão aqui só para fazer esse contato dessa trilha para cá para essa trilha para cá, tá vendo? Por quê? Porque a fonte de energia estava ligada aqui, né? Esse aqui era o cara que estava no ground do Arduino e aqui eu tinha o meu positivo da pilha e o negativo da pilha. Então, ele vinha e ligava daqui para cá por esses caras porque daqui para o servo de trás ele estava ligando por esses fiozinhos aqui. E, de novo, aquele meu araminho bom para todos os usos que é esse cara que eu arranquei daqui. E aqui na frente é a mesma coisa, né? Então, o servo da frente estava ligado a energia por esses dois caras e esse era o pino de sinal, né? Que o pino de sinal estava ligado aqui no fio amarelo do servo, né? Então, o azul está ligado direto no amarelo e aí o vermelho do servo e o marrom estavam ligados. Um aqui nessa linha de cima, que é o positivo, o meu vermelho e outro no fio de baixo, que é o negativo, que é o pino preto, né? E aí esses dois caras estavam aqui só para ligar um lado no outro. Se você for fazer a sua, você pode fazer só ligar um fiozinho aqui, que vai ficar mais elegante, né? Então, vou tirar esse cara aqui que eu falei dele. O que mais que tem aqui? Então, esse cara aqui é o que estava, é o que liga o negativo da pilha com o negativo do Arduino para o sinal funcionar, né? Vamos pegar aqui do outro lado para a gente dar mais uma olhada. Então, aqui do outro lado, como é que a energia chega nele? Ah, sim. Eu estou dando a volta para o lado dela. Ó, minha pilha estava ligada aqui. As pilhas estavam ligadas aqui. E aí eu tinha aqueles jumpers que eu acabei de tirar vindo para cá e dando energia para um servo de baixo daqui, esse daqui, por esse cara daqui, né? Então, sobe a energia daqui. Daqui, para o outro lado, a energia vinha por esses dois jumpers aqui, ó. De novo um vermelho e um preto. Sempre bom manter as cores para a gente manter também a sanidade, né? Então, a gente virou... Beleza. Aí eu posso tirar esses dois aqui e a gente tenta explicar melhor como fez aqui. Então, ó. Normal, os dois campos desse servo daqui. Ele... Eu pluguei aqui, olha como. Tum. 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 Adivinha que fiozinho é esse que eu torci e enfiei aqui? Meu bom e velho fiapinho da malha desse cabo de 1,5. Se você tiver um fio grosso, você pode enfiar aqui e dar o mesmo efeito, né? Ainda é que não tinha nada melhor. Aí, como é que eu fiz? Eu acho até legal de eu mostrar. Vou puxar um aqui para mostrar para vocês. fazer isso. Eu vou pegar a lenta e, na verdade, fazer com o mais grosso. Vou usar um lápis aqui. Eu usei uma chave de fenda, mas é legal fazer. Vou fazer com o cabo mais grosso aqui que, de repente, dá para ver melhor. Então, o que que você faz? Você pega o seu fiozinho fininho. Esse fiozinho, na verdade, ele era muito fino para enfiar e dar firmeza ali no jumper, né? Ele não ficava bem firme. Então, o que eu fiz? Eu peguei ele, enrolei assim numa chave de fenda, né? Aqui eu estou usando um lápis. E aí, você pega aqui, segura com o alicate e gira o outro lado. E aí, você vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Não parece, mas aí, no final, ele fica bem esticadinho. Ele vai ficar um fio bem forte e bem esticadinho, que foi o que ficou aqui, né? Então, assim, se você tem um arame muito fino e precisa de um arame mais grosso, você pode fazer isso. Você segura ele com um alicate de um lado, enrola o outro lado numa chave de fenda e aí gira até ele ficar assim. Funciona bem. E aí, dá um contato legal, assim. Claro que se você tiver um jumper aí, melhor, e que encaixe aqui... Será que esse dá? É, se você puder, se você tiver bastante desses caras aqui, ou tiver uns pinos pra enfiar, melhor, né? No meu caso, eu queria plugar direto aqui na protoboard. Não queria ficar com esse tanto de fio também solto. Fiz desse jeito. Deu certo, deu um pininho aqui. Aqui tá. Beleza? Aí, então é o mesmo processo do outro lado, né? Essa linha de energia para aqui. Então, a gente estende ela pra cá, pra esse lado, pra energizar o outro servo que tá ligado aqui. E aqui. Pronto. Pronto. E aqui, ó. Vamos pegar... Esse era o pino de energia desse cara. Aqui, sobrou um pedacinho aqui do cabinho do servo. Então, ele deve estar com duas pernas aqui. Olha ele ali. Banguela. E aí, a gente aqui... Se quiserem ver como é que eu prendi o servo... É a coisa mais tosca que eu fiz com isso. Né? Se você tiver uma protoboard dessa aqui e quiser fazer ela definitivamente... Isso aqui, se não me engano, é uma fita dupla face. Você puxa aqui e cola o seu servo. Eu imagino que essa cola aguente um bocado. Então, vocês tentem aí. Beleza? E acho que é isso, assim. Eu vou colocar um link pro código aí nos comentários pra vocês verem. Uma lista de peças, talvez, no meu blog. E aí, vocês dão uma olhada e... Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente responde por lá mesmo. Ou faz um outro vídeo explicando. Beleza? Obrigado, gente.